Então, das sete expressões de ação que são empregadas nos textos bíblicos e que são mais comuns utilizadas para se referir ao sacrifício infantil, apenas dois verbos indicam, sem sombra de dúvida, que as práticas descritas devem ser entendidas como letais, ou seja, que levam à morte. No caso, o termo referente a abate, que é usado em Gênesis 22, Isaías 57, Ezequiel 16 e Ezequiel 23, e o termo referido como sacrifício ou abate sacrificial ou traduzido também como matança ritual, Salmo 106 e Ezequiel 16. Eu vou falar sobre esses trechos também, ok? Não se preocupem. E eu não vou me preocupar com a pronúncia dos termos hebraicos, porque o hebraico bíblico não é pronunciado. O hebraico bíblico não é falado. Hoje, o que é falado é hebraico moderno, e as línguas mudam, as línguas são vivas, ok? Hebraico bíblico não é igual a hebraico moderno. Por isso, eu não vou me preocupar com a pronúncia. Muitos termos são exclusivos e muitos termos têm um sentido específico para a antiguidade e que têm outro sentido para a contemporaneidade. Por isso, eu não vou me preocupar com a pronúncia dos termos, ok? Além desses termos referentes ao abate e ao sacrifício em si, ou matança ritual, ou abate sacrificial, também há verbos que podem ser utilizados nesses contextos, como o verbo comer, oferecer, queimar. Todos eles, e eu estou deixando eles na tela aqui em hebraico e as referências todas, porque essa live vai ficar gravada, depois você pode assisti-la novamente, pausando a tela, conferindo as referências, vendo, copiando o que você quer copiar, tá bem? Não há problema, por isso que eu faço questão de deixar ali os termos e as referências para vocês, tá bem? Mas de longe, os verbos mais comuns associados ao sacrifício de crianças na Bíblia hebraica são passar por cima, ou fazer passar por cima, e esse termo em específico, ele tem relação com o Pessah, a questão do nome que vai ser dado à festa da Páscoa, ok? Mas essa expressão passar por cima, ou fazer passar por cima, está envolvido nessas, está associado na descrição dos sacrifícios de crianças na Bíblia hebraica. Também esse termo Natan, eu quero chamar a atenção, que significa dar, ou doar, ou oferecer, pode ser traduzido dessas formas, ok? Mas nenhum desses termos aqui pode ser considerado como se referindo inequivocadamente ao ritual de matar, porque eles podem estar apenas descrevendo parte do ritual que vai levar a esse sacrifício. A combinação desses verbos específicos com o termo fogo, ou passar pelo fogo, Então, a combinação desses termos com a palavra fogo, ou pelo fogo, que seria baes, no fogo, também, pode ser como uma indicação muito mais segura da natureza mortal da prática a qual os textos bíblicos se referem. Então, o envolvimento do fogo, junto com esses termos, junto com esses verbos, indicam a letalidade do ritual, ok? Mais seguro é a tradução do termo específico como queimar no fogo, do que exatamente o que muitos comentaristas vão querer dizer, que é só passar pelo fogo. Alguns comentaristas ainda afirmam que isso não seria uma incineração letal, que seria apenas uma interpretação, uma queimadura, né? Uma interpretação que vai distanciar a frase de um quadro de referência mais literal. Vão querer, tipo, passar pano, né? Para o texto antigo que está descrevendo um ritual mortal ali, e ele vai querer dizer, não, não é literal. Então, realmente é complicado isso, porque nós vamos ver que há evidências para acreditar que isso é literal, sim, tá? É raro encontrar os escritores bíblicos ou seus personagens oferecendo uma opinião direta sobre o assunto, tá? Então, nós temos duas expressões que vão estar relacionadas a práticas como rituais de sacrifício na Bíblia hebraica e que a linguagem é intencionalmente sacrificial. Então, essas duas expressões que vocês estão vendo na tela, elas diretamente estão relacionadas a sacrifício. E essas duas expressões, e eu sinto muito porque aconteceu o que eu temia, né? Que eu estou vendo aqui, é que quando eu coloco uma expressão e não só uma palavra, a projeção aqui, o programa, ele inverte a palavra. Então, a segunda expressão está invertida, as palavras, as duas palavras, tá? Porque o Ba'esh tem que ir depois. E lembrando que o hebraico é escrito da direita para a esquerda, ok? Então, você tem duas expressões, cada expressão de duas palavras hebraicas. Eu estou explicando para pessoas, como para pessoas que não entendem hebraico, tá? Por isso que eu estou falando bem simplificado e bem por cima. Quem entende hebraico vai poder pegar essas expressões e conferir diretamente, tá? As informações, não tem problema. Mas é só para vocês perceberem, tá? Que tem duas expressões que estão diretamente relacionadas ao sacrifício, né? A rituais de sacrifício. E a linguagem é intencionalmente sacrificial. E parece razoável refutar as objeções levantadas contra uma interpretação sacrificial da terminologia bíblica, né? Que seria entendido como... Como convencionalmente entendida como se referindo ao sacrifício de crianças. A gente tem que entender que essas... Não são necessariamente descrições desses sacrifícios de crianças. Apesar de seu tratamento coletivo aqui, esse vocabulário bíblico de sacrifício de crianças não deve ser considerado como se referindo a uma única prática. Então, a gente tem que tomar um cuidado para não pegar uma... As expressões ou palavras hebraicas que são colocadas aqui, dizendo que tudo isso é um tipo de ritual só referente ao sacrifício de crianças. Não. Há até... Foram identificadas até três formas possíveis de sacrifício de crianças que podem ter tido impacto nas tradições bíblicas. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado. E por isso, a recomendação aqui, gente, é sempre... Não saia repetindo o que você ouviu aqui. Não saia repetindo o que você ouviu em qualquer vídeo. Você vai pegar essas informações e verificar por si antes de sair falando. Ok? Porque é só repetir coisas até para pagar a pet, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado porque existe essa possibilidade de distinção de até três tipos de sacrifícios infantis na Bíblia. Ok? 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 E aí Ok? Ok? A CIDADE NO BRASIL